Música Nós estávamos na aula, que a gente iniciou a semana, a aula passada, a parte do nosso programa que toca de retórica, que toca na questão da retórica. Um programa de pesquisa, como eu disse para vocês, muito ativo a partir dos anos 1980, 1990. Então nós vamos continuar hoje, eu dei as várias definições de retórica, algumas pelo menos, falei do papel que teve esse trabalho no campo da ciência jurídica do Perelman para voltar com a tradição aristotélica, em que a retórica não é apenas palavreado, não é apenas uma oratória bem cuidada do ponto de vista da forma, mas também está ligada à lógica e à dialética. Falei um pouco do pós-modernismo, essa corrente dentro da economia está associada ao pós-modernismo. Falei desses três trabalhos principais surgidos praticamente no mesmo ano, o livro do Arjo Klamer, Conversas com Economistas, o artigo do Pérsio Arida e o livro da Maklowski, o livro verde da Maklowski. Acho que eu já tinha falado do Klamer e o que ele apresenta, ele mostra na conversa dele que ele esteve com os economistas, com os velhos e os jovens economistas, o fascínio por modelos limpos e elegantes. E a questão do problema de comunicação que é sério entre os diferentes correntes da economia, diferentes programas de pesquisa. Bom, aí eu tinha começado já no texto do Pérsio Arida, que afinal eu pedi para vocês lerem, não estava inicialmente na matéria obrigatória, mas eu acabei introduzindo, porque eu acho, é uma coisa impressionante, ele tem quase 30 anos esse texto e é escrito por um brasileiro que acompanhava muito bem o que se fazia na economia, naquela época ele era professor da PUC do Rio de Janeiro, e depois ele, quer dizer, mais ou menos também naquela época ele estava fazendo doutorado no MIT, ele acabou concluindo o doutorado só uma década depois. mas por contingências da carreira profissional dele. Mas, enfim, teve esse trabalho que é muito intuitivo, muito bem articulado, recomendo vivamente que vocês leiam. E talvez vocês também saibam um pouco a respeito da biografia desse brasileiro, Pérsio Arida. Ele teve uma participação importante, tanto no plano cruzado, quanto no plano real. naquele momento, é uma coisa que vocês não sabem, quer dizer, vocês estudam, aprendem sobre inflação, mas não tem uma vivência concreta do que é ter um cotidiano de inflação, viver numa economia com altas taxas de inflação. E, portanto, é até difícil um pouco a gente transmitir essa sensação. E os planos de combate à inflação no Brasil, eles foram muitos, como vocês sabem, e um finalmente foi bem sucedido, que foi o plano real. O Pérsio Arida estava entre os formuladores desse plano real. Uma das fórmulas em que esse plano real se apoiou é a chamada fórmula Larida, que tem a ver com o componente inercial da inflação. Nós tínhamos consciência, na época, havia uma consciência de que havia um componente muito forte na inflação, que era um componente inercial. Então, como é que você quebrava essa chamada inércia inflacionária? Então, essa formulação chama Larida porque é André Lara Rezende, Lara, e Pérsio Arida ficou com esse apelido aí, Larida, e foi importante. Depois disso, depois do plano real, o Pérsio Arida foi presidente do Banco Central e atualmente tem uma carreira aí no mercado financeiro. O que eu costumo brincar com meus alunos é que não há incompatibilidade entre ser bem sucedido como economista profissional, inclusive no mercado financeiro, e escrever coisas desse tipo na juventude. Então, diz ele no início do texto que os estudos sobre retórica estão na moda das ciências sociais. Mas eu já tinha passado por isso, vamos para o slide seguinte. Então, diz ele, como é que a teoria e a história do pensamento econômico são encaradas dentro da teoria econômica, dentro da ciência econômica. Então, tem duas abordagens principais. Uma abordagem que ele chama de modelo hard science e uma abordagem que ele chama de modelo soft science. E o tempo inteiro ele fica contrastando essas duas abordagens. Então, no modelo hard science, que é uma invenção do pós-guerra, há uma noção muito forte, a ideia de fronteira do conhecimento. O conhecimento avança e ele tem uma fronteira e o economista precisa ter conhecimento, precisa estar a par sempre dessa fronteira, quer dizer, os últimos avanços. Então, o processo que faz com que essa fronteira, ela representa aquilo que se chama de superação positiva. Então, tem uma concepção aí de avanço do conhecimento e o avanço do conhecimento se dá na medida em que os economistas vão abandonando os erros, abandonando as noções equivocadas e retendo apenas aquilo que está correto no pensamento anterior. Significa que todas as listas de leitura daquela área, elas têm que ser bem recentes. Os textos escritos logo perdem sua atualidade porque eles não estão exatamente na fronteira. E aí tem uma conta, alguma coisa do tipo que ele diz assim, olha, mesmo os textos seminais, quer dizer, os textos que são originais, que têm aquela ideia, aquele germe daquela ideia que depois se mostrou tão profícua, eles são jovens, relativamente jovens. Resistem 20 anos, se tanto, esses textos seminais. Então, a ideia é que sempre vai se superando aquele passado e introduzindo novos conhecimentos que podem ser uma releitura dos velhos, mas que de qualquer forma são atuais. Então, nesse modelo, a concepção é que sempre é possível preservar a atualidade, vamos dizer, aquilo que existe de mais positivo num determinado conhecimento, desde que ele vá sendo sempre superado e que se vá avançando na fronteira. Depois a gente volta um pouquinho a isso. Já no modelo soft science, está apoiado praticamente quase numa fusão entre história do pensamento e teoria econômica. Então, para aprender economia, para atender teoria, é preciso ler os clássicos. Então, é na leitura, bebendo, vamos dizer assim, na leitura dos clássicos, que se conhece aquilo que existe de mais positivo, ou de melhor, ou de mais característico na ciência da economia. E Pércio faz uma crítica, o texto faz uma crítica aos dois modelos, sugerindo num determinado momento do texto que talvez a virtude esteja no meio. Ele faz uma crítica ao primeiro modelo, com o argumento de que a história do pensamento falseia esse primeiro modelo, falseia a ideia de que a fronteira do conhecimento represente necessariamente um avanço, de que aquilo que está na fronteira seja sempre o melhor, que haja esse processo de superação positiva. E o segundo modelo, a crítica que ele faz, é porque é baseado na ideia de que, ao se fundir, ao fundir teoria e história do pensamento, perde-se em relação às duas, há uma perda em relação tanto à teoria, quanto à história do pensamento, e o texto clássico passa a falar como se passa a aparecer como se fosse uma verdade em si mesma, independentemente do contexto em que aquele texto apareceu. Então, é assim, como se os clássicos do passado estivessem convivendo aqui com a gente. E a gente estivesse aqui do lado de um Smith, ou de um Schutmeier, ou mesmo de um Keynes, como se eles estivessem presenciando aquilo que a gente está presenciando na nossa economia e falando para nós ouvirmos, nesse sentido. Acho que vocês já devem ter identificado nesse texto uma certa parecência com a situação que vocês vivem como estudantes de economia aqui na FEUSB. Porque a gente poderia dizer que esses dois modelos estão presentes aqui. durante até um passado mais recente, quase meio a meio, neste momento, muito mais pendendo para o modelo hard science do que para o modelo soft science. E depois eu vou pedir para um de vocês lerem um trecho do artigo que conta bem essa história. Bom, então, o modelo hard science, aqui meio graficamente falando a mesma coisa, é uma invenção do pós-guerra. A lista de leituras são bem recentes, né? Então, para o indivíduo colocar a par da economia, ele precisa ler o que existe de mais recente. É uma educação via livro-texto, constantemente renovado, então tem que ser sempre o bom livro-texto mais atual, né? Porque o conhecimento se torna rapidamente obsoleto. E nesse sentido, o modelo hard science tem a noção de fronteira do conhecimento. Essa noção está clara? Está, Camila? O que é a fronteira do conhecimento? A ideia de que o conhecimento está sempre avançando? Para a gente saber o que tem de bom naquele campo do conhecimento, a gente precisa estar à par da fronteira. Nós vamos ler um outro texto, que é até interessante contrastar com esse daqui, que vai dizer o seguinte, aquilo que se aprende na graduação de economia é mais ou menos, está defasado mais ou menos 20 anos em relação a essa fronteira do conhecimento. Na pós-graduação, uns 10 anos. Na graduação, uns 20 anos. Então, a gente vai contrastar isso para ver se é... O que ele vai dizer, desenvolver, é a ideia de que a história do pensamento econômico, a história das ideias econômicas, não mostra esse avanço, esse processo acumulativo de uma forma tão clara assim. Não é que não exista avanço, existe avanço, mas muitas controvérsias significativas não foram solucionadas corretamente. E no segundo, essa história que eu já tinha dito, a fusão entre história do pensamento e teoria prejudicial a ambos. Então, nesse segundo modelo, a gente não tem que ter nenhum intérprete, a gente tem que ler os clássicos nos originais. Vocês sentiram alguma coisa no curso que vocês estão fazendo aqui desse tipo? Não. Essa duplicidade, assim, de abordagem, de alguma forma, não? Sim. Por exemplo, clássicos, não sei quem deu para vocês, porque também varia, mas é mais esse tipo de abordagem. Nas ciências sociais, nas outras ciências sociais, em geral, também tem essa ênfase, tem mais esse tipo de modelo soft science. Então, é ênfase em clássicos. Então, quando eu fui fazer doutorado, já faz algum tempo, mas naquela época, muito depois de fazer a graduação, por circunstâncias da vida, eu passei um período longo entre o mestrado e o doutorado. E quando eu voltei para fazer alguns cursos aí na FF Leste, eu perguntei ao professor, professor Aziz Simão, já falecido, professor, quais são as novidades aí, porque eu estou há muito tempo sem estudar, quais são as novidades na sociologia. Ele era cego, era uma pessoa impressionante, assim, ele olhou bem para mim e disse, novidades são três, Durkheim, Weber e Marx. Então, para ter uma noção de como é forte essa noção de que, de fato, as grandes conquistas, vamos dizer, no campo da sociologia ou das ciências sociais em geral, se dão através dos clássicos. Clássicos são as grandes fontes de conhecimento. A gente deve estar sempre lendo os clássicos, lendo e relendo, interpretando de diferentes maneiras. Mas, como eu disse, a crítica que o Arida faz é que, bom, tudo bem, excelente ler Smith ou ler Stuart Mill, menos Ricardo, porque não tinha um texto lá muito fluente, mas, até mesmo Keynes, mas que realidade eles viveram? Eles não viveram a nossa realidade. Tem uma imagem que diz o seguinte, é como se a gente estivesse participando de um seminário aqui e a gente tivesse a noção de que esses mortos aí do passado, essas grandes figuras do passado, estivessem discutindo com a gente, conversando com a gente. A gente invoca essas figuras para decidir as nossas discussões, para dar a palavra final nas nossas discussões. Evidentemente, o que eles produziram de genial tem a ver com o momento que eles viveram. Bom, então vamos um pouquinho mais no modelo hard science. Uma história do pensamento tipicamente contada, à luz desse modelo, é a história da análise econômica do Schumpeter. Bom, então, o que é a noção de conhecimento? Eu já, da fronteira de conhecimento. O presente rapidamente se torna passado. A exceção dos textos seminais que existem 20 anos. Existe um processo de superação positiva de controvérsias. As controvérsias que ocorrem, elas são superadas de tal forma que isso faz emergir a verdade, o verdadeiro conhecimento. Mas, então, nessa visão, nessa abordagem que ele critica, ou a peça-lida critica, as controvérsias terminam e os participantes reconhecem que elas terminaram. E, finalmente, emergiu aqui um consenso e esse consenso representa o que é o conhecimento verdadeiro no campo da economia. Portanto, nesse sentido, a fronteira tem rápida espessura temporal. As pessoas, os economistas que militam nessa área, que são ligados, por exemplo, ao meio acadêmico, e também os outros, de alguma maneira também, os demais economistas, eles correm o risco de rápida obsolescência. Se eles não estão constantemente atualizados, e é difícil que eles o façam, eles são simplesmente pessoas fora daquilo que existe mais up-to-date naquele campo da ciência. Então, vocês vão ouvir de vez em quando seus professores dizendo, mas isso é passado, já não se faz mais assim. Às vezes com uma certa arrogância. Às vezes com mais arrogância do que uma certa. A ideia é que... Bom, e aí o que faz com os velhinhos? Afinal de contas, essas pessoas estão aí na academia há muito tempo, não tem função para eles? Tem, eles vão ensinar HPR. Então, eles vão dizer assim, sabe o... Sei lá, vamos pegar um mais... Sabe o Lucas? O Lucas uma vez veio aqui na FEA, fez uma conferência para os alunos, ele fala inglês com sotaque italiano muito forte, ou eu almocei com ele, ou eu conheci pessoalmente, ou foi meu professor. E aí ele falava isso assim, assim... Quer dizer, é um pouco... A HPE é uma disciplina totalmente dispensável do ponto de vista de aprender teoria. Aprende HPR só para... Poxa, de repente eles estão mortos, aí podem vir puxar nosso pé. Então, vamos prestar as nossas homenagens, vamos pôr a fotografia deles na sala da congregação, ou qualquer coisa assim, vamos... Afinal, eles foram importantes, mas já não são mais, porque tudo aquilo que eles disseram que era correto, que era um avanço, foi incorporado no livro-texto mais atual, vamos dizer assim. Então, a educação via livro-texto. Eu vou pedir para vocês lerem um pedaço antes, que dá um pouco essa noção. Quer dizer, aqui ele está preocupado com o ensino de pós-graduação, basicamente. Então, ele vai dizer uma coisa desse tipo. Quem vai ler com uma voz bem? Rodrigo, lê esses dois parágrafos, assim, os centros, mas para todo mundo ouvir. Os centros de ensino, e particularmente de pós-graduação, no Brasil refletem a existência desses dois modelos, combinando em proporções muito variadas as normas de um e de outro modelo. Isto impede a construção de um currículo para mestrado e doutorado com requisitos mínimos de homogeneidade entre os diversos centros. No entanto, os problemas colocados pela existência de dois modelos nítidos de aprendizado vão além das dificuldades pedagógicas de ensino e formação. Na verdade, os dois modelos espelham concepções diversas sobre a evolução da teoria econômica. Subjacente ao modelo hard science, está a ideia da fronteira do conhecimento. O estudante não precisaria perder tempo com os clássicos, porque todas as suas eventuais contribuições já estariam incorporadas ao estado atual da teoria. Subjacente ao modelo soft science, está a ideia de um conhecimento disperso historicamente. O estudante deveria dedicar-se aos clássicos do passado, porque precisaria refrigar, por conta própria, as matrizes fundamentais da teoria. No modelo hard science, a história do pensamento é definitivamente a história das ideias. A parte, um elemento irreprimível de curiosidade sobre o passado poderia perfeitamente ser desvencilhada por inteira da teoria econômica. No modelo soft science, a história do pensamento confunde-se com a teoria, o estudo da última sendo idissociável, a familiarização com a primeira. Neste ensaio, refletimos sobre este duplo status atribuído à história do pensamento econômico, como história intelectual e como teoria. Contra o modelo hard science, afirmamos que a noção de uma fronteira de conhecimento falsifica a história do pensamento como história intelectual. contra o modelo soft science, afirmamos que a fusão entre história e teoria é sempre imperfeita, acarretando distorções graves tanto a uma quanto a outra. Então, porque nessa superação positiva, se existe essa superação positiva, a presunção é o seguinte, que os erros vão sendo depurados, do que os economistas dizem, vão sendo depurados e vão ficando apenas com os acertos. Portanto, o presente reflete todo esse processo de superação positiva. Bom, e aí ele faz uma discussão sobre as controvérsias na economia. Seria interessante, quando vocês lerem o texto, vocês verem até que ponto vocês estão a par dessas controvérsias. Porque, em geral, o que a gente aprende é a solução das controvérsias. Quer dizer, quando elas são solucionadas, a gente não dá mais tempo vendo que tipo de posições havia em conflito, e havia essa tal controvérsia. Porque a ideia é que a controvérsia foi superada. Mas seria interessante também vocês lerem isso para saber se vocês já ouviram falar desse tipo de exemplos que ele dá. Porque, é claro, isso foi escrito em 83, e esses exemplos são exemplos do passado, vamos dizer. Então, talvez, ou por terem sido solucionadas, ou por terem sido abandonadas, essas controvérsias não apareçam mais para vocês. Então, no início dessa sessão, o Arida faz uma afirmação forte, dizendo o seguinte, que é uma afirmação discutível, dizendo o seguinte, nenhuma controvérsia importante na teoria econômica foi resolvida através do teste ou da mensuração empírica. Aqui é contra, por exemplo, o que seria um poperianismo, um falsiacionismo mais ortodoxo. Está dizendo assim, não adianta, que não houve superação positiva de controvérsias pela evidência empírica. A mensuração empírica, a evidência empírica, não foi capaz de realmente separar o joio do trigo, mostrar se um pensamento é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Não importa aqui o rigor do teste, o recurso aos fatos nunca serviu para resolver controvérsias substantivas. Exceção feita àquelas cuja própria formulação foi expressa empiricamente e, mesmo assim, com que dificuldade. Lembre-se o caso do coeficiente alfa ser igual ou não a 1 na curva de Phillips. Vocês já ouviram falar sobre isso em algum momento? A curva de Phillips e desse coeficiente alfa, etc. Então, ele vai dizer, disso não decorre que o teste e o exame empírico não têm importância. O ponto é que os testes empíricos são sofisticados ad infinitum sem potencial efetivo de resolução de controvérsias. Me parece que esse é o ponto em que os críticos batem no texto, o argumento mais controvertido do texto. Então, algumas controvérsias, de fato, foram resolvidas por superação positiva. Por exemplo, a ideia de como se agregar preferências numa função de bem-estar social. Mas algumas só foram parcialmente. Esse processo de superação positiva ocorreu apenas parcialmente. Bom, outro tipo de controvérsia terminou sem que houvesse uma verdade inequívoca, consensual. Por exemplo, a controvérsia entre Ricardo e Malthus. Então, de vez em quando, a abordagem Malthusiana é ressuscitada, como, por exemplo, na teoria geral. Então, não há esse processo de superação, de fato, definitivo. Não surgiu uma única, uma verdade consensual, no sentido de uma posição com a qual todos os economistas passaram a concordar. Outras controvérsias foram abandonadas, diz Pécio Arida, por cansaço. Simplesmente elas deixaram no meio do carro. A gente não consegue se entender a respeito disso, mas também isso não é importante. Vamos partir para outra, vamos parar de ficar nessa briga aqui. Então, os exemplos que ele dá, um é o conceito de firma representativa e tem a ver também com a... um outro ponto que ele cita é a mensuração da renda nacional. Isso daqui é uma coisa importante. Não sei se o que ele diz está certo, eu não estou atualizada com o conhecimento nessa área de mensuração da renda, mas vocês que já devem ter feito o curso de contabilidade social, fizeram, já devem ter tido acesso à mudança que houve na medida, nas medidas de renda e como isso foi tomado aí como um avanço. Portanto, eu não sei se neste momento este tipo de discussão se enquadraria aí nessa terceira categoria. Bom, tem algumas controvérsias, ele lá dá exemplos, que no momento em que elas são solucionadas, na verdade, elas mudam de sentido. Aquilo que estava sendo o foco do debate deixa de ser o foco e o foco passa a ser outro. E, finalmente, também tem controvérsias que não são jamais solucionadas, e então as doutrinas opostas convivem por longo tempo. Por exemplo, os clássicos contra versus os keynesianos na macroeconomia. Aqui também, na história da macroeconomia, tem muita novidade de 1980 para cá, eu não sei como é que fica a situação atual, mas, de qualquer forma, talvez esse exemplo seja pertinente para aquele momento que ele está retratando, que tem novos clássicos, etc. e tal, mas não reflita mais o que está acontecendo. Então, sintetizando, nenhuma controvérsia é resolvida por evidência empírica, diz o ensaio do Pécio Arida. Em segundo lugar, muitas dessas soluções, as controvérsias têm vários desdobramentos, vários desfechos, elas podem ser, inclusive, abandonadas sem que se tenha chegado a nenhum tipo de acordo, cansaço ou desinteresse. Seria interessante vocês olharem os exemplos para ver como o pensamento tem uma certa historicidade. Aquilo, por exemplo, tem uma das controvérsias que ele menciona, não sei se vocês já ouviram falar, a controvérsia do capital. Cambridge versus Cambridge. Já ouviram falar sobre isso? Então, por que Cambridge versus Cambridge? Era Cambridge, Inglaterra, Reino Unido, versus Cambridge, Cambridge em Massachusetts, onde está o MIT. E eles tiveram uma longa conversa, do lado dos, de Cambridge, Inglaterra, estava John Robinson, do outro lado, não me lembro quem estava, mas, enfim, então tinha uma grande discussão a respeito da pertinência de se comparar a dois estados de equilíbrio. Tinha uma discussão toda por aí. E, bom, e essa controvérsia, nos anos 1930, ela movimentou bastante a comunidade acadêmica. Depois ela foi simplesmente abandonada e saiu, mais recentemente, um artigo no Economist que se chamava assim, Cambridge versus Cambridge. E aí, deixa eu ver se eu consigo reconstituir a historinha que conta esse artigo. Que o pessoal de Cambridge, Inglaterra, não, tinha uma coisa assim, em Cambridge, MIT, o pessoal dizendo que eles tinham ganho, a controvérsia, enquanto que eles estavam discutindo quanto eles ganhavam, os professores universitários, qual era o salário deles, mensal, que era muito maior do que o da Inglaterra, o pessoal lá da Inglaterra estava discutindo capital, equilíbrios e tal, e eles estavam, eram muito mais ágeis, estavam ganhando muito mais dinheiro. Portanto, Cambridge, Estados Unidos, estava ganhando a controvérsia. Mais ou menos, um estilo bem irônico do artigo, mas mais ou menos por aí. Outra coisa interessante, eu acho, para fazer uma monografia de conclusão de curso, se vocês revisitarem essas controvérsias, pode dar samba, pode dar uma história interessante. E quando é uma controvérsia mais atual, pode dar uma história atual também. Por exemplo, na macroeconomia. Então, fazer, olha, o que se falava sobre uma controvérsia, como é que estão as coisas agora. A CIDADE NO BRASILE